Fim de ano chegando e muitos pais já estão preocupados. Matrícula, material escolar, mensalidade. Pesa muito, né? Chorar, temos que chorar. Então, assim, a gente sempre tenta negociar com a escola, ver a possibilidade da gente estar colocando, reduzindo lá, que seja 5%, 10% no valor da mensalidade, já ajuda. Todo ano não muda, né? Os aumentos são recorrentes, né? Então, sempre pesam. Isso tudo vai pesando, né? Tem que colocar na ponta do lápis. O PROCON Goiás visitou 52 escolas particulares da capital e encontrou variação de mais de 470% entre a mesma série em colégios diferentes. Os valores do ensino fundamental variaram entre R$ 280 e mais de R$ 1.600. O aumento médio em todas as escolas foi de 4,82%. Numa mesma instituição, teve ensino infantil que registrou aumento de 17%. A mensalidade, que era de R$ 899,00, foi para mais de R$ 1.000. Esses preços, é para mostrar para o consumidor que existe um leque de opções, de acordo com o seu bolso, de acordo com o seu orçamento. Mas ele nunca pode esquecer que, além do preço, ele tem que verificar a qualidade desse ensino. Então, tem essas variações aí que chegam a mais de 470% entre um estabelecimento e outro, mas essa qualidade é fundamental. Então, selecione aí três estabelecimentos que estejam adequados ao seu bolso, faça uma visita até o local, verifique o quadro de pessoal docente, o material didático que é utilizado, se tem plantões pedagógicos, o índice de aprovação dos vestibulares, a classificação no Enem, e conversa com amigos e parentes que já utilizam esse serviço para saber o seu grau de satisfação. Além de realizar a pesquisa, o PROCON Goiás também está autuando escolas por práticas abusivas. Mais de 100 processos administrativos já foram abertos. Entre as principais irregularidades, estão aumento de preço da mensalidade, sem justificativa, lista de materiais escolares e também contratos fora da lei. Todo ano o PROCON notifica várias escolas, tanto de ofício como através de denúncias do consumidor, para apresentar três documentos, que é a cópia do contrato de prestação de serviço, a lista de material de escolar e a planilha de custos. E todo ano nós encontramos irregularidades, principalmente no contrato de prestação de serviço. Como, por exemplo, a possibilidade de rescindir o contrato durante o ano letivo pelo fato do aluno estar indo de implante, que é prática abusiva. Outra prática é estabelecer multa acima de 2% no caso de atraso, que também configura cláusula abusiva. Então, o consumidor tem que ter muito cuidado na hora de assinar o contrato, verificar, leva para casa, dê uma lida cuidadosamente. Se tiver alguma dúvida, traga até o PROCON e atente principalmente ao valor da anuidade, porque é esse valor que ele está se comprometendo a pagar até o final do ano letivo. Muita gente não sabe, mas os pais têm direito a ter acesso à planilha de custos da escola, para saberem que o dinheiro da mensalidade está sendo usado. Isso aí a gente tem que estar sempre de olho, então, sabendo agora que há essa possibilidade, fica melhor ainda para a gente acessar essa planilha. E muitos pais acreditam que o dinheiro que vai para a educação não é um gasto, mas sim um investimento. Minha menina vai para o sexto ano, ano que vem, e está incluído o centro de estudos, que é uma aula de reforço a mais, que já está incluído na mensalidade. Tem o teatro, tem xadrez, então isso tudo está incluído na mensalidade. Vale pagar um pouquinho a mais? Vale pagar. É um investimento, afinal de contas é a educação do meu filho, então é um esforço que vale a pena, mas a gente tem sempre que pesquisar, com certeza. Ok.